Ítalo Landim, coordenador do CCIH dos hospitais Santo Antônio e Coração, por que a direção decidiu prorrogar a suspensão das visitas às unidades de saúde? Bom dia, Monique, bom dia a todos. Essa medida se fundamentou em dois pontos. Um, pela redução da taxa de transmissibilidade intra-hospitalar e outro ponto pela necessidade de monitoramento, levando em consideração os eventos em massas ocorridos na região e de um risco de aumento do número de casos, não só do Covid, mas de outras doenças. Nesse caso, os pacientes que estão internados não podem receber visita, mas aqueles que precisam do acompanhante, aí é feito algum teste Covid ou exigido cartão de vacina. Como vocês estão controlando isso? Monique, não houve nenhuma mudança em relação à medida anterior. Os acompanhantes permanecem com os pacientes, as trocas de acompanhante seguem os mesmos horários, mas os visitantes vão ter que ter suspenso essas suas visitas por mais 14 dias. Todos os acompanhantes, antes de realizar essa troca dentro do nosso serviço, têm que apresentar o comprovante de vacinação com, no mínimo, duas doses da vacina.